Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar né gente, se Deus quiser Vamos falar aqui gente de Nandamel, é Nandamel tá sumida né gente? Não grava muitos vídeos, grava uma vez e não sempre Sei o que ela tá pensando da vida né gente? Que ela vive daquilo ali e não quer ficar gravando vídeo, não quer investir no canal dela Gente, descobri porque que ela foi morar ali Gente, onde ela tá morando, ninguém sabe, sabe? As pessoas que ela tá devendo, que parece que não são poucas E ela foi se esconder gente, do pedreiro isso, mas da justiça não pode se esconder Não pode E justamente gente, ela foi pra ali pra ser o refúgio dela Entendeu? Por isso que ela foi morar ali É uma fonte segura, tá bom? É, não é conversa, não é conversa furada Mas gente, resumindo, dona Nandamel foi morar em outra cidade por causa do pedreiro Mas o pedreiro tava ameaçando ela? Mica não gente, pelo que a gente saiba Não, pelo que a gente saiba Ele não estava ameaçando ela, tá? Ela foi justamente se esconder mesmo Será que foi pra não pagar? Aí fica, aí vai pela sua imaginação Mas pra mim não cola A pessoa tá devendo outras E se esconder em outra cidade Não, dizem que ninguém sabe onde é E ela vai dizer, gente Sabe que é na cidade que Que ela falou Mas ninguém sabe bairro Ninguém sabe qual é o apartamento Quem sabe, gente Que não foi por isso Que ela quis morar ali? Justamente por causa da segurança E a pessoa só entra lá Se realmente O proprietário autorizar Né? E, gente O que tá saindo por aí É que o apartamento é dela sim, tá? Aí você vai dizer O que você tem nada a ver com isso? Gente, a partir do momento Que você se torna uma pessoa pública A gente tem sim O direito de vir falar pra vocês E a pessoa tem sim É, dá Dá explicações certas Não explicações erradas Como ela falava da poeira Que sair, gente Não entrou na cabeça de ninguém Tá? Isso aí não entrou na cabeça de ninguém Só dos adoradores dela A partir do momento que você é A partir do momento que você é pública Você tem sim O direito de vir E abrir uma câmera E falar o que está acontecendo Por quê? Porque a pessoa deve ser agradecida Porque se tá onde está No pedestal onde está É por causa dos escritos Primeiro de Deus E depois dos escritos Mas essas pessoas, gente Não lembra disso Mas sabe por que É que elas fazem isso? Porque tem muitos Que são bobos É São bobos Se acontecesse isso A pessoa se desescrevesse Aí o que a pessoa ia fazer? Me digam Me respondam Tá? Dona Ana da Mel É uma mal agradecida Sim Uma pessoa que não tem gratidão Gratidão nenhuma É uma pessoa egoísta Uma pessoa egocêntrica Gente, eu gostava muito da Nanda No começo vocês viam Vocês viam como eu defendia ela Mas depois que eu descobri Realmente quem ela é Não dá pra mim não Mentira Não dá pra mim, gente A pessoa tem que trabalhar Com a verdade Tem que ser Tem que ser sincera Tem que Tem que Ser um livro aberto Tá? Tem que ser um livro aberto Mas não Ela acha que a vida dela É uma vida privada Não é Como eu falei pra vocês A partir do momento Que ela vive disso Que ela abre um canal Ela tem que 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 dá explicações sim Mas a pessoa se acha Tão a tal Que acha que não precisa Mas precisa É isso, gente Se você quiser Me inscrever no É Me seguir no Instagram É MicaelMendes58 Tá bom? Avisando gente Que não me esculhambe lá Porque eu vou bloquear sim E eu não estou aceitando o Facebook Tá bom? É isso, gente Beijão Beijão Fiquem com Deus Muita paz Muita luz na vida De todos vocês De todos nós Que a gente precisa Beijão, gente E até o próximo vídeo Ah, gente Não esqueça de se inscrever No nosso outro canal Soverac E não liga pro meu cabelo não, gente Foi porque ontem eu Eu lavei meu cabelo E prendi, gente O cabelo úmido E não façam isso Que o cabelo fica uma Beijão Tchau 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 Tchau